Pobre menina Ela mora em um barracão E todo mundo quer magoar seu coração A mim não interessa quem sejam seus pais Porque pobre menina eu te quero demais Pobre menina não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém Música Vive mal vestida em seu bairro a vagar Em toda sua vida só tem feito chorar Como num conto de fada nós vamos casar Então toda tristeza vai acabar Vai acabar Pobre menina não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém Pobre menina não tem ninguém